O Senado aprovou o retorno do seguro obrigatório, por falar em pagar, para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito antigo DPVAT com valor fixo. É o que diz o texto, né? Ao vivo, a Karina Coppa vai trazer mais detalhes. O imposto que ressuscitaram, Karina. Exatamente, até porque ele havia sido extinto em 2019. Agora o Senado, então, aprovou a retomada do novo imposto, semelhante ao antigo DPVAT, com 41 votos a favor, 28 senadores votaram contra. Da bancada catarinense, dos três senadores da bancada catarinense, dois votaram contra. Os senadores Esperidão Amin e Jorge Seif votaram contra a retomada do seguro e a senadora Ivete da Silveira seguiu a orientação da bancada e votou a favor da retomada do antigo DPVAT. Antigo DPVAT, que passará a se chamar, então, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Será o SPVAT e será cobrado, então, dos proprietários de veículos novos e usados para custear a indenização de acidentes. Um levantamento do Ministério da Fazenda indicou que o SPVAT deverá ter um valor fixo entre R$ 50 e R$ 60 para os motoristas. Além disso, a lista de despesas serem cobertas pelo novo seguro deverá aumentar. Vai cobrir assistência médica e suplementar, como fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses e próteses, e também vai pagar serviços funerários e despesas de reabilitação das vítimas que ficarem parcialmente inválidas em acidentes. O antigo DPVAT, então, havia sido suspenso em 2019 e o novo seguro, então, obrigatório, o SPVAT, só passa a valer se o presidente da República for sancionar, então, após essa aprovação do Senado. E, claro, a gente vai seguir acompanhando. Obrigado, Karina. Todos já sabemos que na capital federal não se dá ponto sem nó.